Para garantir a tranquilidade durante a Copa do Mundo, gestores de segurança dos Estados-sede do Mundial vão fazer cursos sobre como lidar com grandes multidões. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Priscila Baixado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Os cursos vão ser realizados em três edições aqui em Brasília, nos meses de março, abril e maio. Sobre esse assunto, eu converso com o Andrei Rodrigues, do Ministério da Justiça. Boa noite. Exatamente como vão ser esses cursos? Boa noite. Esses cursos são, como eu disse, divididos em três etapas, onde nós oportunizamos para que profissionais de segurança pública das 12 sedes da Copa do Mundo e também das três sedes que receberão centros de treinamento de seleções, estejam aqui conosco discutindo todo o processo de segurança, especialmente para a gestão do processo de reunião de multidões. E com isso, tenhamos esta troca de experiência, de boas práticas entre os profissionais de segurança pública, com a maior amplitude possível deste processo. E quem vai poder participar dos cursos? Os alunos deste curso, eles são todos profissionais de segurança pública, das polícias civil e militar, dos 15 estados que vão estar participando do processo de segurança da Copa do Mundo e que tem o perfil de gestores. São aqueles profissionais que estarão à frente de efetivos, que efetivamente estarão operando no dia dos eventos. Então, esse é o perfil e essa troca de experiências decisiva para o processo de segurança. Agora, qual a importância desses profissionais estarem preparados para os estados na hora de atuar com essas grandes multidões? A preparação é peça fundamental de todo esse processo. A capacitação dos profissionais de segurança, o treinamento, a troca de experiências, as boas práticas que são realizadas em determinadas unidades, que são levadas ao conhecimento de outras, permitem com que nós tenhamos, durante a operação da Copa do Mundo, um procedimento mais uniforme, um procedimento mais adequado, que vem se somar a investimentos em equipamentos, em capacitação, em tecnologia e que fica como um grande legado para a segurança pública, a integração entre os profissionais de segurança pública e a capacidade de operarmos em conjunto e sempre com maior qualidade. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre esses cursos no endereço da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça. Aldi Leite. Aldi Leite. Aldi Leite. O que é isso?